Fala, galera! Beleza? Meu nome é Nathan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série The Dark Souls 2 Scholar of the Force, sim! Desta vez vamos aqui explorar a Sargenta, se eu não me engano é esse teu nome da área. Se não for, me perdoem, não é uma área que eu explorei muitas vezes na minha vida. O rapaz aqui desviou lindamente da Moonlight. Esses caras são perigosos, apenas os que têm as arminhas imbuídas com escuridão. Daí é perigoso mesmo, porque esses aqui não são planos. Tá, eu acho que eu vou ter que dar um pulo lá, isso já é uma coisa complicada. Quem me conhece sabe que eu adoro cair no buraco. Come on! Pronto. Acendeu um negocinho aqui. Se você acender todos esses negócios que tem pela área, se eu não me engano você consegue liberar uma armadura, uma coisa assim. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Aqui é pra pegar a armadura do Ravel, pra quem não sabe. Mas tá trancado e eu me envenenei só pra mostrar isso. Ei, imbecil! A intenção aqui na Sargenta não é explorar tudo aqui, porque eu odeio essa área. Acho ela muito mal feita. Feita só pra te ferrar com os negócios de veneno, estatueta de veneno, esses negócios pra quebrar equipamento. Não tem um bicho aqui? Tem uma área dessas que tem um cachorão. Ah, tem aqui. É cachorão. Já era cachorão. Acender aqui. Opa! É um Hollow. Um Hollow Knight? Não, é só um Hollow mesmo. Estete, tem mais um lá no fundo. Se ele quiser que venha atrás de mim. Não sei qual caminho por seguir. Se eu ficar perdido, eu acabo dando aquele cortezinho. Mas acho que eu não vou chegar a ficar perdido, não. Vai dar pra ir com vocês. Até porque a próxima área a gente vai passar só correndo. Pro The Rotten. Que, né? É horrível também. Mentira, a gente tem que matar os dragões naquela área. Aqui tem titânio de cintilante, que é muito útil. A gente precisa de quatro pra upar mais o nosso cajado. Eu acho que eu tenho duas no momento. É um perfumador de outra hora, que é muito bom também. E agora, pra onde eu vou? Que porra você está fazendo aí, filho? Será que dá pra pular ali? Arriscado. Não, não. Dá pra cair aqui. Não dá pra cair aqui. Pra cair ali do lado. A minha super armadura, eu fico pelado com esse capacetão. Mas é o que tem. Opa, quase caí de novo. Homem de soldado sem nome. Cara, é aqui. Tem o maluco da tocha ali. Vem aqui. O maluco da tocha. Oh, desgraça. Status. Pera. Mas é o maluco da tocha. Caminha por aqui. Não sei. Eu tô indo. Eu sei que tem uma mímica em algum lugar. Aqui, acho que tem um cachorro. Tem um cachorro ali. O cachorro, eu vou lidar com ele assim. É perigoso. Cachorro. Cachorro. Imagina até acender a tocha de novo. Cachorro. É mais seguro andar por aqui aceso. Olá. Não é aqui o mímica. Eu espero. Não, não é. Senão eu ia morrer. Vamos incendiar a área negra. Lá tá a continuação. Ali dá pra ver a fogueira. É aquele brilhozinho. Como chega lá. Não sei. A gente já descobre. É por aqui. Se não é. Não sei se tem lugar que a gente fica preso e não consegue sair mais. Não sei se esses caras estão vivos. Se tiverem, vão levantar tudo e virem atrás de mim. Vem pra cá. Tem itens aqui dentro. Não. Dá pra subir. Esse negócio de veneno é desnecessário. Quando eles acertam um headshot, você ainda fica tudo tonto. Um headshot. Por aqui. Por aqui. Meu Deus. Esses Hollows são os mais perigosos. Porque você não espera que ele vá dar esse dano absurdo. Mas ele tem a arminha imbuída. Em escuridão. E o Hollow tem muitos status de escuridão, pelo jeito. O scaling dele é muito alto. Como se já é negro. Tá vivo? Não sabemos. Um cachorro. Eu não lembrava desse cachorro aqui. Ela tá vivo. Opa. Pensei que atravessava. Pedal de pau. Vamos ter que dar um pulo arriscado aqui pra chegar na fogueira. Espero conseguir. Ai. Acabou que é mais vesgo que não sei o que. Deixa eu voltar até aqui. Chegamos. Apanhando pras estátuas, é claro. Uma desgraça. Dá uma fogueira. Tudo que eu preciso. Uh. Morri umas 300 vezes ali. Tentando fazer esse pulo. Mas consegui. Vamos prosseguir. O resto aqui é fácil. Na verdade não é tão fácil. Opa. Desgraça. O aparelho que quebra. Tem um lugar que tem um caboclo que explode. Tem que tomar cuidado. Tem essa escada quebrada aqui. Que a escada certa é essa. Um monte de excremento. Esse aqui tem um baú em algum lugar também. Ali não está o cara que explode. Está só um cara qualquer. O que é? Então vamos descendo. Corpitcho. Dizendo pinho podre. O cara que explode explodiu. Obviamente é a função dele. Tem um baú aqui. E aqui vai começar a subir gente. Tem uns condenados. Clave imensa. A pura força. Vamos esperar o povo subir. Opa. Já desceram aqui. Ou subiram. Tem uns que desce. Tem outros que sobe. Sobe. Desce. Empine. Rebellation. Morreu. Mais alguém? Isso não deu pra matar não. No tiro. Venha. Tem que tomar cuidado. Porque como vocês viram. Eles dão muito dano. E são muitos. Eles tem que currar. Opa. Desgraça. Mais um. Pegou o item que ele derrubou. A corra derrubou se envenenada. Acho que foram todos. Se não foram que venham agora. Eu calo e se impara sempre. Calem sempre. Aqui tem que tomar cuidado. Porque tem os negócios. Corrosivo. A gente quebra assim. Dá pra passar aqui no meio. Dá não. Quebra. Quebra. Já é. A gente cai. Pegar o ramo perfumado de outra hora. Mais um. Vai precisar até. Daqui a pouco. E vamos entrar na área com o pior level design da franquia. Que com toda certeza é essa aqui. Ravina Negra. É Ravina Negra o nome? Ravina Negra. Pior área da franquia. A gente vai derrotar os gigantes. Antes do. Uma coisa muito importante pra gente pegar a chave dos gigantes. Que vai liberar várias coisas pra gente. Inclusive a chave da DLC. E depois um chefe. Secreto. Uma desgraça. É bom ir com a tocha. É bom também equipar o negócio que tira veneno. O nosso querido musgo roxo. Que nesse caso é verde. Por algum motivo. Vamos equipar a tocha. Pra não gastar uma. Brabuleta de fogo. Por que equipar a tocha? Porque pra matar os inimigos. Nesta área que tem fraqueza a fogo. Caso eu saia só me saia rolando aqui por eles. Oh desgraça. Se eles não me pegassem. Ia dar um dano legal. Bebe o Estus. Bebe o Estus. Bebe o Estus. Morri. Desgraçado. Derrotado. Os gigantes. Chave esquecida. E alma do gigante. Ele vai precisar de 5 almas. Para enfrentar o Vendrick. De maneira easy. Toma ele. Agora eu tenho magia. Ele dá contra você. Se não me engano a fraqueza dele é raio. Se não me engano. Nossa pessoa que eu tinha desviado antes. Ele também não tem grande resistência mágica pelo jeito. Ele tem um homem no dedo ali. Como dá pra ver. Toma cuidado porque ele dá uma adiantadinha. Quando ele dá esse golpe. Não é tão difícil. É só eu que bobo gay mesmo. Fiquei preso. Ai. Caiu no fogo de novo. Cuidado agora. Peguei o Estus. Peguei o Estus. Peguei o Estus. Peguei o Estus. Ele quebra no meio então. Ai que delícia. Muito engraçado isso, hein. Boa. Apartou. Onde o Estamino? Marreu. Derrotado de Rotten. O Apodrecido. Peguei as almas. Vamos embora. Acho que ali não tem nada de útil. Aqui acho que tem três Braseiros de adversidade. Nossa senhora que tá bom. Você vai encontrar o Ald. Já foi o final do jogo. Algo petrificado. Você não pode ter petrificado. Não tem Braseiro. Eu não lembro exatamente qual é a quest do Ald. Mas eu acho que só ia até o final. Porque eu acabo enfrentando ele. Não tenho certeza que tem que fazer alguma coisa diferente. Onde é Ald. Tá bom. Blá blá blá. Ele fala aqui dos pecados. Do monarca. Blá blá blá. Daqui a pouco a gente vai lá pra tua residência. Ele é meio louco. Acender a fogueira. E bora. Pra Madiula. Antes de prosseguir no jogo. A gente tem alguns chefes secundários. Pra gente enfrentar. Deixa eu usar aqui a alma grande dele. Quando apodrecido. Que são basicamente. As gárgulas. E o ratão. Que parece um cachorro. Mas eu acho que é um rato. Não sei. Porque era vanguarda. Não sei do que dos ratos. Nossa faltou 500 almas. Já arruma isso. Então eu vou lá. Derrotar eles. Quando eu estiver chegando na área do chefe. Eu volto. Vamos lá. Contra as gárgulas. O chefe quer cola. É um copiário colar aqui. Do nosso querido. As gárgulas do Dark Souls 1. Só que agora. Elas estão em maior quantidade. Que dá uma vela de uma complicada. Que, né? Não quer dizer que é simples. Só porque elas são. Inofensivas. Não são inofensivas pouca nenhuma. Nossa senhora vai juntar um monte de gárgulas. Tome. Deve acertar na outra. Acertou. Vai bonito. Tem mais um. Venha. Joga. Desgraça. Mata essa. Não, não, não. Bebeu Essos. Pegou um joia da vida. Ai, meu. Rápido. Põe no meu rabo mesmo. Esse Bidente aí. Tá? Acho que essas são as últimas duas. Ai. Foi mais difícil do que eu achei que seria. Foi. Foi só meio hit na outra. Come aqui. É morto. Gárgulas do sino. Derrotadas. Espera. Alma da gárgula da Bastilha perdida. E aqui tem mais um invasor. Junto com alguns cachorros pra gente enfrentar. Além desse baú. Eu não me lembro que item que tem lá embaixo. Mas talvez seja alguma coisa útil. Vamos descobrir. Anel. Se morrer. Se morrer. Se morrer. Do so. Isso aí. Vamos lá pra um dos chefes mais difíceis. Com toda certeza. Porque ele é meio bugadão. E ele tem os ratinhos insuportáveis dentro da arena dele. São bem complicados. Porque eles dão intoxicamento. Dá pra acertar eles bem de longe. Se eu tiver. Não consigo acertar eles bem de longe. Aí. Consegui acertar um. Vai vir o outro. O chefes já vai acordar. Boa. O chefes acordado. Ele é tipo um Sith. Na questão da movimentação. Vamos lá. Você não pode ficar muito longe dele. Senão ele vai dar uma vomitada. Corridinha. Tá sempre com a estamina. Preparado. Droga. Não estou com a estamina preparada. Não estou com o nado preparado na verdade. Boa. Bebeu o Estus. É mais lento. A gente bebe. O jeito é ficar perto dele. Torcer pra ele não vomitar. E nem dar arrancada dele. Não dá muito dano. Mas tem que tomar cuidado. De qualquer jeito. Errei. Droga. A vomitada dele. Se eu não me engano. Quebra uma armadura. Eu tenho certeza. O que ele fez aí. Eu não sei. Não sei. Sei que morreu. É um chef que pode complicar bastante. Você principalmente. Precisa ficar de longe com ele. Porque ele vai dar essas investidas. Não é tão fácil. Ele desviar. Olha o manda. Autoridade real dos ratos. Os rabos de rato. Ele dói pra rabo de rato. Então eu imagino que seja um rato. Esse bicho dói pra um pedra de trava de farcos. Vamos lá. Subir um nível. Que deu com ele. Derrotamos três chefes nesse vídeo. Dois bem opcionais. Tipo esse aqui. É totalmente desnecessário. Fazer ele. Inclusive ele é meio difícil de achar. As primeiras vezes que eu usei aranha. Eu não sabia da existência dele. Eu descobri depois. Que ele existia. Então vamos. Cadê? A mulher. A mulher. A mulher. A mulher. A mulher. A mulher. Tá bom. Tô quase indo pra 27 de força. Que a gente vai conseguir fazer. A nossa querida. Power stance. Tanto com a moonlight. Quanto com a flamija. Daí é só segurar o triângulo. Coisa que não acontece agora. Só depois. Então é isso meu povo. No próximo vídeo. Vamos para o castelo da Anglake. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixem o seu like. Comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Me sigam no Instagram. O link está na descrição. Entra no nosso vídeo do Discord. O link está na descrição. E até a próxima. Valeu. Falou. E fui.